Sr. Deputado, nós vivemos hoje um momento completamente diferente do momento quando foram criadas estas medidas extraordinárias, nomeadamente o abrigo do 10A. Foram medidas que foram criadas no momento em que estava a ser pedido a atividade económica que suspendesse muitas das suas atividades para garantir exatamente que podia haver um controle da pandemia e muitas das situações, muitas das atividades com uma redução muito significativa, quer das empresas, quer da atividade profissional de muitos destes trabalhadores. Portanto, o Sr. Deputado falou nos números que falou, de facto está a falar nos números acumulados de todas as pessoas que beneficiaram destas prestações. Isso só mostra a eficácia que estas prestações tiveram, nomeadamente em tempos críticos em que houve paragem de atividade. Eu queria dar-lhe os dados atualizados ao dia, ao mês de hoje, sobre o número de trabalhadores que têm neste momento, que a última informação que eu tenho é ao mês de julho. Desculpe, no mês de julho, vou-lhe dar os vários dados que eu tenho, ao mês de julho nós tínhamos 60 mil trabalhadores independentes a beneficiarem destes apoios e, como disse, cerca de 30 mil a beneficiarem dos apoios de sócios-gerentes. À data de setembro, nós temos 15 mil trabalhadores independentes a recorrerem a estes apoios extraordinários Isto significa que são aquelas pessoas que, neste momento, ainda necessitam destas prestações e já nós estamos a falar do universo inicial que precisou destas prestações quando foram criadas num contexto completamente diferente. Dito isto, eu, e aproveitando também aqui este momento para reiterar as preocupações e a forma como fomos construindo esta prestação, este novo apoio social que fomos construindo em diálogo permanente e com uma evolução permanente, como eu penso que o Sr. Deputado poderá confirmar, desde o início que o Bloco de Esquerda identificou que este devia ser um apoio com condição de recursos, exatamente, para ser um apoio para quem precisava no contexto em que vivemos e, portanto, ser também nisto um apoio que diferenciava em função de quem precisasse e de quem não tinha outros rendimentos que pudesse dar uma forma a garantir. Portanto, a minha resposta é esta, neste momento não temos o universo que o Sr. Deputado disse porque esse era o universo inicial de um contexto completamente diferente que vivemos e esta prestação, este apoio, o universo que estimámos vir a abranger e foi um universo que eu penso que neste momento até já se ultrapassará face aos desenvolvimentos que fomos tendo em função do nosso diálogo, prevê abranger cerca de 175 mil pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.